Em português quero dizer Nossos louvores nem todos conhecem Por isso não sabe o que pedimos a Deus Que o mesmo Deus, que é o Rei do Universo Conserve a nossa paz Esta saudação vai a todos os babalorixás E alorixás, equetes, ebomins E a que quereis, alcanza, xoguns e aos Bandagira 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 A iracoba, laroi, eixo, 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 eixo Aroi! E pombo girar com Janjo, Janjo E pombo girar com Janjo, Janjo Baldwin e tremendo E pombo girar com Janjo, Janjo Ae, Pombogira, vamos trabalhar Ae, Pombogira, 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 ae, Pombogira, leva as quesilas dessa casa pro lar Ae, Pombogira, ae, Pombogira, ae, Pombogira, vamos trabalhar Ae, Pombogira, ae, Pombogira, ae, Pombogira, vamos trabalhar Ae, Pombogira, ae, Pombogira, ae Ae, Pombogira, ae, Pombogira, ae, Pombogira, ae Ae, Pombogira, 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 ae, Pombira, 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 Fala de Ogum Nanuê, fala de Ogum Nanuê Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu Há guerras e batalhas com Ogum, só Deus Ogum já venceu, já venceu, já venceu A guerra de batalha com Ogum só deu Ok, a rua de coque maior Ok, a rua de coque maior Aí na canjira, munganga, munganga, e o tumba Tava minha, e tava minha, e tava minha Aí na canjira, munganga, munganga, e o tumba Tava minha, e tava minha Aí na canjira, munganga, e o tumba Tava minha, e tava minha Aí na canjira, munganga, munganga, e o tumba Tava minha, e tava minha Aí na canjira, munganga, munganga, e o tumba Tava minha, e tava minha Mutala mutaleou Oxóssimo taleou Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Minha izakutalaka izakura Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Minha izakutalaka izakura Adeus cutalóia zingue Minha izakura Adeus cutalóia zingue Adeus cutalóia zingue Deus cutaló zingue Adeus cutalóia zingue Eu, eu, assa Eu, eu Katendei Eu é bibicoia Katendei Eu ae Eu ae Eu ae Bibi Música 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 Meu catender lá de Gina Meu catender lá de Gina Música Eu quero atender de lá de Gina, Ruande, eu quero atender de lá de Gina Eu quero atender de lá de Gina, Ruande, eu quero atender de lá de Gina Eu quero atender de lá de Gina, Ruande, eu quero atender de lá de Gina Música 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 Música